No aquarismo precisamos sempre estar buscando conhecimento para poder criar nossos peixes e montar o aquário da forma que desejamos. Nesse vídeo eu vou falar 5 dicas para aquaristas iniciantes. Primeira dica em relação a montar aquário comunitário. Para quem não sabe, aquário comunitário é um aquário que tem várias espécies de peixe. Por exemplo, para ter lebiche, molinésia, sabe? Então tem que ter mais de uma espécie de peixe, duas ou mais, beleza? Para você montar um aquário comunitário é necessário primeiramente pesquisar sobre o peixe, né? Para você ver se é compatível ou não. Você pode acessar um vídeo no YouTube, você pode ir na internet, você pode também, para ser melhor, né? Assiste o vídeo no YouTube, pesquisar na internet e quando for na loja de aquarismo questionar o vendedor, né? Para ver se o que o vendedor fala é compatível com o que você pesquisou. Porque às vezes para o vendedor conseguir vender o produto, né? O peixe, ele acaba passando informação errada, né? Então você sai de prejuízo porque coloca ali peixes que não são compatíveis e eles acabam morrendo, tá? Aí você precisa ver o pH da água que eles vivem, né? Temperatura, comportamento, sabe? Se é agressivo ou não. O tamanho do aquário, né? Se é um peixe que não vai comer os outros peixes, por exemplo, se eu colocar ali um peixe Oscar com um peixe plati. O Oscar vai comer os platis, né? Uma vez que o peixe plati, por ser pequeno, cabe na boca do Oscar. E o Oscar, ele é carnívoro, né? Também, ok? Ele come ração, mas é um peixe que come outros peixinhos menores também. A segunda dica é em relação à limpeza do aquário, né? Para você tirar a água do aquário, não, da limpeza, né? Tirar uma parte, 50%, 20%, né? Ou 30%, vai ser necessário utilizar uma mangueira, né? Ou você pega um pote e vai retirando ali, né? Dá mais trabalho assim, né? Mas, é melhor para você fazer isso, utilizar um negócio chamado sinfonador, né? Sinfonador, como vocês podem ver na imagem, né? É esse equipamento que ele facilita muito a retirada de água do aquário. Por quê? Porque você coloca a mangueira dentro do aquário, né? Aí você aperta esse negócio azul aí, né? Ao apertar isso, ela vai puxando a água, né? E assim vai iniciar um fluxo, né? Você não vai precisar colocar a boca na mangueira e sugar a água para fazer aquele processo de sucção, sabe? Você suga um pouquinho aí a pressão, né? A gravidade faz a água descer mais rápido. Então, não vai ser assim. Vai ser mais fácil você retirar a água do aquário com esse equipamento. Beleza? A terceira dica é você colocar ali um substrato. Seja basalto, seja terracota e assim por diante. Por quê? Porque o substrato ali fornece mais espaço para o desenvolvimento de bactérias. E essas bactérias vão ajudar na melhoria da qualidade da água. A quarta dica é você verificar os parâmetros da água. Por exemplo, temperatura e pH, né? Em relação ao pH, tem peixe que guarde pH ácido ou alcalino também, né? Que é um pH básico. Aí, se variar demais, por exemplo, se ele vive em pH alcalino, né? De repente, a água fica ácida, ele pode acabar morrendo. Então, é bom você medir para, caso precise, regular o pH da água. A temperatura, você pode colocar ali um termostato, que é manter a temperatura mais ou menos a mesma ali no aquário. E com um bom fluxo de água, a temperatura fica boa para os peixes também, ok? Desde que tenha um termostato na água, beleza? A última dica é você manter um bom fluxo de água, né? Como assim? Bom, quanto mais o sistema de filtragem conseguir movimentar a água, melhor. Por quê? Porque ele vai ajudar a manter a temperatura mais ou menos a mesma, né? Em todo o aquário. E vai ajudar também a trazer a sujeira de um lado do aquário para o outro. Para que assim, o samp ou o filtro interno consiga sugar a sujeira e deixar a água mais limpa, beleza? Beleza?